O Exército Brasileiro prioriza a formação, a capacitação dos seus recursos humanos. Começando então pela formação na Academia Militar das Agulhas Negras, são quatro anos, é uma formação holística, ela tem um foco acadêmico, tem um foco militar, tem um foco na preparação física e tem um foco ainda na área da liderança. E a partir de então, outras oportunidades de especialização vão acontecer ao longo da carreira do militar. Eu iniciei no Exército em 1992, na Escola Preparatória de Cadeja do Exército, onde eu cursei um ano, que naquela época era equivalente ao último ano do ensino médio. Hoje já tem uma modificação e o militar, para seguir a carreira de oficiais das armas, ele faz um concurso a nível nacional, só que ele já tem que ter o ensino médio concluído. Da mesma forma, ele vai para Campinas, para a SpaceX, e vai cursar um ano. Cursado esse ano, eu segui para a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, eu tive a oportunidade de me especializar na área operacional, realizando curso básico para aquedista, curso de mestre de salto, estágio básico de salto livre, curso de operações na selva, mas, ao mesmo tempo, também tive a oportunidade de me especializar na área acadêmica. Então, ao longo da carreira do militar, do oficial, após a academia, quando ele atinge o posto de capitão, ele cursa a Escola de Aperfeiçamento de Oficiais, no Rio de Janeiro, é um curso mais técnico para aperfeiçoar a parte militar do oficial, mas também dá a oportunidade para que os oficiais que assim o desejarem, eles cursem também um mestrado em operações militares, que foi o meu caso. Então, paralelo ao curso de aperfeiçoamento, eu também realizei um mestrado pela ESAO em operações militares. Mais à frente, eu concluí um doutorado em ciências militares, num programa que atualmente já vem, já conta com o reconhecimento da CAPES, numa busca do Exército em se aproximar mais do meio acadêmico, capacitando oficiais também para poderem interagir em alto nível, nas discussões de alto nível na área de segurança e na área de estratégia. O jovem que se sinta vocacionado para a carreira das armas, ele vai ter muitas oportunidades na área acadêmica. Os critérios para que essas oportunidades aconteçam são baseados na meritocracia. Então, dependendo do esforço, da dedicação, dos valores individuais, essas oportunidades irão aparecer. Então, ele vai ter chances ao longo da sua carreira de se capacitar e especializar cada vez mais.